bem vindo amigos do canal estamos com mais um vídeo vivendo a roça hoje iremos fazer uma colheita da banana orgânica banana da terra aqui no sítio aqui tem um cacho que já passou do ponto já tem umas quatro maduras já os passarinhos andou comendo uma já já passou um pouco nós estaremos fazendo a colheita banana da terra mais conhecida como banana de fritar excelente não sei se vocês conseguem enxergar mas tem umas três maduras lá em cima já essa moita de bananeira já estava aqui no sítio já que o correto é deixar três né sempre a mãe sempre três mais maravilha tem outro pé ali ali está o galinheiro não sei se eu vou se focar bem mais um mês já sai aqui lá também é muito grande é alto em meus amigos do canal como acho que acredito que quase todos sabem como que arranca né a gente não dá um é bater o facão bem na altura de um metro concreta alto tá ficando direito aqui na hora dá um corte aqui o caixa de banana vai cair vou segurar ele na moto como que eu tô sozinho eu vou tentar dar uma pausa no vídeo bater o facão já já volto na sequência o corte foi um sucesso foi cortado ali batido o facão ali olha que maravilha como eu falei suspeitava que tinha quatro maravilha bom 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 hata quer 'm ok o o o O que é que você vê, por aí? Enorme Bota a mão na minha mão O tamanho da banana Olha aí Uma só já dá uma porção já É como que faz pra tirar o cacho A gente faz um V aqui Faz um V aqui Aí você arranca A gente faz um V aqui pra arrancar a banana Pra conservar Faz um V aqui Outro cacho, outra penquinha, faz um V E assim por sequência É assim que a gente conserva a banana Vou mostrar pra vocês Que maravilha Vou cortar pra mostrar pra vocês Acabei de fazer um V Um V aqui Bem aqui E já saiu a penca Que maravilha Vou colocar isso nessa cadeira Pra vocês terem uma noção Aqui tem três Três, seis, sete Três, seis, sete Três, seis, sete, oito Oito Muito enorme Enorme Maravilha Tem cinco já madura Então vou ver se eu consigo cortar pra vocês filmando De tamanho Tanto é muito pesado É muito pesado Vamos lá Como que é Vou tentar fazer com a mão só Vamos ver aqui Interessante né Registrar Eu não sei se todo mundo já sabe Como que se faz No procedimento eu faço isso Não deixo no cacho não Eu costumo Cortar e deixar já no jeito Uma mão fica difícil Saiu Pronto Mais um cachinho Aqui tem 3, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 Mais uma pinha Banana de fritar Esse cacho aqui Fartura Glória a Deus Vou colocar no chão Dá em torno de De uma 60 Banana por aí Acho que está muito enorme Tem mais de 30 kg Mais um procedimento Como que a gente faz A gente de todos já sabe Mas é interessante E está próximo Hoje é domingo Próximo da hora do almoço Já tem uma banalinha para fritar Já tem 4 para fritar Uma grandona Isso aí já dá uma porção Para um Prontinho Prontinho Vou colocar no lugar Mais um Glória a Deus Vem meus amigos É isso que eu gostaria De mostrar para vocês Registrar Mais uma penha Mais um cachinho Vou tombar aqui Para vocês verem Aqui o passarinho Já andou comendo aqui Então quase perdi Essa aqui também Essa folhagem Da bananeira Como todos sabemos Não sei se vocês sabem Mas que é vermifugo Vermicídio natural Para as galinhas Tanto a folha da bananeira Como a folha do pé de mamão Também É um excelente Vermifugo para eles Vermicida Olha que maravilha Foi dado o corte Bem ali Deu o corte Ela caiu Não estourou o cacho de banana Já peguei ela no alto Aqui está Não tem uma banana Caída no chão Porque não estourou Foi feito o corte Aqui já dá uma porção Para o almoço Para a janta Frita Banana frita Banana da terra Eu conheço aqui Como banana da terra Bem meus amigos Vou ficando por aqui Se você gostou Nesse simples vídeo Dê aquele joinha Se inscreva no canal Compartilhe Comente Nos vídeos Para divulgação Do canal E até o próximo vídeo Se assim o senhor permitir Glória a Deus Deus seja louvado Deus abençoe a todos Forte abraço